A presidenta Dilma Rousseff está aqui na Universidade de Alto, uma das principais instituições de ensino superior do país. Aqui, a presidenta se encontra com representantes da comunidade acadêmica do país e também conhece outras instalações aqui da instituição, como, por exemplo, um centro de excelência em tecnologia e uma incubadora de empresas, que ajuda apoiando empresas que estão começando a atuar, especialmente na área de tecnologia. A presidenta também deve se encontrar com estudantes brasileiros que estão aqui na Finlândia pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Você continua acompanhando toda a cobertura completa da viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aqui à Finlândia, na TV NBR e nas nossas redes sociais. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto.